Se houver alguém aqui neste recinto que tenha algo contra esta união, que se manifeste agora, ou cale-se para sempre. Ninguém vai casar, compadre! Você já está casado? Vamos parar com essa correrê. Parece que o mundo vai acabar, nunca casado, diabo. Ah, não fala besteira, Zé. Você quando casou, você ficou tão nervoso, foi três vezes atrás da bananeira. Fui atrás da bananeira, não. Para casar com uma pomba que nem você, só tinha que ter dor de barriga. Ai, meu Deus do céu. Enfia aqui, filho. Enfia que eu não enxergo. Não, onde, mãe? Não enfia nada, filho. Não enfia. Isso não é ordem de enfiar. Nós estamos atrasados. Mais tarde, enfia esse botão aí. Ah, não mola, Zé. Você ficou com dor de barriga porque meu pai queria te pegar. E você está falando isso na frente dos meninos? Ah, não mola, Zé, que eu estou com pressa. Está com pressa, mas isso não é ordem de pregar botão. Ah, não mola. Oh, Cristóvão Colombo. Vem ajudar a descer essa porcaria. Ué, você não fica falando aí? Está com tanta pressa? Agora você é móvel. Sabe nem se vestir? Senhor José. Estou na bomba. Já estamos indo. Andem logo, senão vamos perder a dança dos ciganos. Que cigano? O cigano que o senhor Pacheco contratou. Ah, então vamos, Zé. Segura aqui, ó. Precisa tentar pressa também. Ué? Vamos, pai. Anda logo. Anda logo. Não sei o que eu vou casar. Não estou com pressa nenhuma. Não fica nervoso, filho. Vai sair tudo direitinho. Estou muito atrasada. Eu pensei que não chegasse a tempo. Chegou? Opa, a mulher nem do quarto não saiu ainda. A hora vai descer daqui a pouco. É. É bom. Já está na hora, né? Olha, mãe, eu acho que esse negócio não vai dar certo, hein? Carma, filho. Com a graça de Deus e a Virgem Maria vai dar tudo certinho. Ela está pronta. Eu estou esperando a sua chegada. O jarralote, cara, eu ouço. Por licença. Por licença. Mas ela está linda. Eu não acredito. Você gostou do vestido? Meu Deus. A noiva está pronta. Convém nos prepararmos para a cerimônia. Perfeitamente. Vai lá, tio. Vai receber o que é seu. Calma, rapaz. Que isso só se consegue uma vez na vida. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Meus queridos irmãos, estamos aqui reunidos em nome de Deus para celebrar o enlace matrimonial de nossos queridos filhos, Laura e Antenor. E se houver alguém aqui neste recinto que tenha algo contra esta união e se manifeste agora ou cale-se para sempre. Compadre, nunca mais você vai se meter na vida de ninguém. Cuidado, só chegou. Vamos embora. São golpes que a vida difere contra todos nós. No entanto, devemos entender que Deus sabe aquilo que faz. Pois é, padre, mas o Pacheco nunca fez mal a ninguém. Ao contrário, sempre foi um homem muito justo. Até mesmo esse casamento que provocou toda essa desgraça, era pensamento dele que se realizasse em nome do amor e da igualdade entre as pessoas. Dona Carolina, a senhora vai me desculpar. Mas com esse rolo tudo, eu não tive tempo ainda de dar os parabéns. De dar os parabéns pela morte do seu Pacheco. Ah, eu compreendo, senhor José. Diz que a corda rebenta sempre do lado mais fraco. Mas essa vez, quem levou chumbo foi seu marido mesmo. Papai foi humano, fez o que deveria e o que achou certo fazer. O seu cheiroso, com aquela rompança tudo, querendo ser dono do mundo, foi o que causou essa desgraça tudo. Compreendemos a dor que nos venda desgraça, Zé, mas também precisamos perdoar o agressor. Que perdoar? E por que ele não perdoou a filha dele? Não, seu padre, ele vai pagar dente por dente, olho por olho. O perdão é divino, Zé. Precisamos perdoar nossos devedores. Perdoar? Deus pode perdoar, seu padre. Mas ele vai pra cadeia, vai comer feito um cavalo, engordar feito um porcão. E a vida do cumpadre Pacheco? Quem é que devolve, seu padre? Quem é que vai devolver? Fala, seu padre, quem vai devolver? É, seu José, Deus sabe o lugar que o Pacheco merece. Ele sempre foi um homem justo, nunca prejudicou ninguém. Sempre foi bom pai, bom marido e bom amigo. Por certo, terá um lugar sem sofrimento ao lado dos bons. Bom, seja do jeito que vocês quiserem, Deus que perdoe ele, mas que eu, a hora que encontro o delegado, e se eu ver ele por aí, eu mando trancar na cadeia, eu mando mesmo. O perdão, Zé. E você também já tá enchendo com esse perdão, Zé, perdão, Zé. Você só sabe falar isso? E depois essa historiada toda, tá tudo errado. Tá certo que a moça é rica, tá certo que meu filho é preto, mas meu filho é preto, mas é cheio de saúde, a moça até é doente. Ué, eu nunca ouvi falar disso. Ah, mas como eu nunca vi, ó, o meu filho leva ela todo dia pra escola, ele sabe, ela sofre dos intestinos. É, ela tem prisão de vento, tá bom? Ah, mas, seu José, isso é uma coisa passageira. Graças a Deus que é passageiro, imagina se não passasse, então quem é que ia aguentar? Tem dia que a mulher espanta até a égua? Mas isso não é nada grave. Não é grave mesmo, porque grave, grave, que eu sei que eu tô, não sei se é isso que a senhora tá falando e que eu tô entendendo. Grave é depois que casa, né? Aqui, vamos deixar isso por lá. Até logo, dona Carolina. Até logo, seu José. Até logo. É de manhã, vou trabalhar. É de manhã, vou trabalhar. Tchau, tchau.